Depois eu que sou atrasado. Caramba. Desculpa, mano. Nossa, o japonês já tá aí, e aí? Ah, tá. Japonês. Ih, tá azedo, cara. Nossa, esse cara tá pistola. Põe uma música aí pra cortar esse clima aí, mano. É, deixa eu colocar aqui que o cara tá azedo. Essas malandras, assanhadinha Vai, vai. Tu só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela. Vai, vai. Fica doidinha. Vai, vai. Então vem sentando aqui. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, sento, sento. 니. E. 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 G. O mundo se enganou a mim O céu que apareceu desde o dia O mundo se enganou a minha vida O mundo se enganou Ainda não se enganou Não se enganou a mim A mente de malandro Passei o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ah, safada! Quero dormir, pelo amor de Deus! Peguei vocês, não é mesmo? O japonês ficou azedo de novo, cara. Eu vou colocar uma música pra você, desculpa. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me ver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Que eu não escuto, já estou longe de aqui. Cierro os olhos e já estou pensando em ti. E sou rebelde! Quando não sigo a os demais. E sou rebelde! Quando me quero estar rabiais. E sou rebelde! Quando não penso igual de ayer. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Jezebem! As a devil born a sight for me. For me! For me! Banda Bejapur e DJ Juninho Portugal